Tem que ligar a luz né família Falinha Gang Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui novamente No nosso GTA 5 Online Mano, olha aqui toda a minha equipe Tá com medão lá no fundo, tremendo na base Bom pessoal, hoje vai ser mais uma Última equipe, vai ser Runners De um lado Versus Hilux Esses dias aí eu fiz uma corrida de Hilux Pra matar um pouquinho a saudade E muita gente tava falando Lipão, cadê as últimas equipes com a Hilux? Eu acho que você nunca fez, e realmente Eu acho que se eu fiz foi uma ou duas vezes No máximo, então hoje O Kevin, é o Kevin né pessoal É o Kelvin, Kelvin O Kelvin acabou fazendo aqui uma corrida pra mim Uma última equipe sobrevivente Pessoal, olha Essa caminhonete, é a caminhonete mais Profissa, aqui do GTA Gente, sem dúvida Essa caminhonete aqui é muito bonitona Eu não sei se a gente vai conseguir chegar no final Eu acho que vai ser super difícil Ai mano, quase Foi um fio de cabelo Nossa, o maluco passou ali Voando gente do meu lado Cê é louco mano E gente, essa caminhonete aqui É a capota Capota Lux A Halux A Halux que mais capota É família, o bagulho é louco A suspensão dessa caminhonete aqui É uma coisa de louco Suspensão dela gente Então é bem fácil de capotar com a Halux Então vamos nessa Não se esqueçam de explodir aquele super joinha E o super like pessoal Pra dar aquela fortalecida Monstra Ai Ai Quase Nossa, passei em cima dos dois Das duas caminhonetes Deu ruim pessoal Vamos voltar Nossa Eu acho que vai ser impossível chegar no corredor No final do corredor Eu acho que Pra galera que tá fazendo runners O parkour vai ser impossível Tô mandando papo reto pra vocês Agora peguei o kill Boa, peguei 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 o kill Peguei o kill Mano Nem que eu vou Eu peguei o kill Porque o maluco Acabou na minha caminhonete Não Produção Tá com replay aí Em câmera lenta É pessoal Eu peguei um kill Olha só Lipão bigodão Pegou um kill Porque o maluco caiu na minha caçamba Tá profisso ou não tá família? Ele caiu Dentro da caçamba Da Hilux Não Absurdo 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 E olha Eu não sei se vai ter como a gente chegar No final lá não gente O bagulho é muito louco aqui manos Se duvidar se a caminhonete Até sobe aqui nesse container Aqui vermelho De tão monstro que é Nossa senhora Olha o tanto de caminhonete Aqui ó O tanto de caminhonete Eu já queria ir Mas eu tô com medo Gente Tô nervoso Ai merda O maluco pegou O maluco pegou Double kill O ET foi destruído Também Nossa Tá bem desbalanceado Essa equipe Gente Mas mesmo Gente Desbalanceado A gente vai Tentar Mitar Já rolou uma mitadinha Do maluco cair Na minha Caçamba Olha lá Vocês tão vendo que tá pra ver o topo do Maze Bank Eu nem tinha me flagrado que tá tipo no meio da cidade Essa batalha aqui Legal 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 O topo da batalha Opa Os mano tão louco aí ó Já foi destruído já Galera que ia ser rápida Galera que ia ser rápida hein família Galera tá sendo rápida Rápida no gatilho Boa Esse aqui eu peguei o kill Certeza Cabeça de cavalo meu Tá vivo Como assim ele tá vivo Se ele caiu numa altura Dessas Boa Agora amassei ele Cabeça de cavalo Sai pra lá mano Você amassou o Guilherme Ó o maluco ali pegando de gatão Mano Ele tá com uma Ele tá com uma macera de porco Na cabeça Mas que mula Que mula velha E você também Sua mula velha Beleza mano Sei lá o que que tá acontecendo nessa batalha aqui Alguém Tá entendendo alguma coisa aí? Vocês tão entendendo alguma coisa família? Não Ó pelo menos conseguimos dois kills nesse último round Vamos lá então fazer ó O corredor E esse daqui vai ser o nosso último round Hilux versus Runners A batalha mais impossível do jogo E depois Eu vou trazer uma última Uma Depois eu vou trazer uma outra Última equipe pessoal Uma última equipe diferenciada Que 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 É parece que vai ser mais fácil de passar Tá ligado? Mais fácil Nossa eu não consegui chegar nem nesse container antes Eu não consegui chegar É que a Hilux é super boa de arrancada Nossa mano Eu tentei fazer essa batalha aqui Mas tá bem desbalanceada Vamos ver se daqui a alguns dias Eu encontro uma Uma última equipe mais balanceada Mas aquela cena do maluco aí na minha caçamba Mano Foi profissa Deixa o like ó O menino ali deixando o like ó Deixa o like Deixa o like Hoje mano Não Ele caiu Que mula Ah mano Olha lá Olha lá Nossa mano Ninguém passa Essa aqui tá impossível gente Ninguém passa Não Mentira família Mas que vagalume Ah Não esquece Não dá Impossível Nossa gente Nossa 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 Eu tô aqui Tentando pensar Alguma forma Da gente chegar no final Mas não tem como Porque tá extremamente fácil Pra caminhonete A caminhonete A Hilux Não mano Pega uma outra caminhonete aí Meu parça A caminhonete tá Extremamente fácil Gente Extremamente fácil De Extremamente fácil Extremamente fácil De atropelar Mas depois Depois eu vou fazer uma outra Tá bom gente Eu queria tentar chegar Em cima do Do container vermelho Mas já vi que Não vai ter como não Mas antes o Manny Não conseguiu me destruir Em cima do container vermelho Vou pegar velocidade Família Não dá Não dá Não dá Eu queria achar alguma forma De rampar ali E amassar todo mundo Boa Destroir Esse aqui foi eu Hein Boa Amassei um Nossa senhorinha Boa Boa Amassei mais um Nossa Por um fio de cabelo Mano Mano É muito fácil É muito fácil Ó o maluco aí É a batalha mais fácil Que eu já fiz Então Vamos nessa gente Vencemos o jogo Pelo menos Estou De volta Gente Tô aqui começando Uma outra Última equipe Mas vai continuar Na mesma Ideia Na mesma pegada Vai ser Hilux Aquela caminhete lá Grandona Contra Runners Olha só a galera Aqui da minha equipe Ó tem até o cabeça de porco Ali ó Cabeça de cachorro Dog mal Cabeça de palhaço E eu O cabeça de profissa Gostou dessa né Vamos nessa então gente Everon vs Runners Everon é o nome do É o nome da Hilux Pessoal O nome dessa Hilux Vamos ver se essa aqui Vai tá mais balanceada Eu acho que Hilux Pessoal Hilux contra Runners De fato é bem Bem desbalanceada Eu acho Nossa a gente tá com um taco De baseball na mão Vé Tem como esquivar com o taco De baseball Não tem como esquivar com o taco De baseball Então Você é louco de manter o taco De baseball Baseball na mão Nossa o maluco foi derrubado Vocês viram aquilo Gente Eu juro que eu tô tentando Gente Mas não dá mano A caminete é muito forte Velho Eu juro que eu tô tentando Mas não dá velho E esse cabeça de palhaço Aqui tá off Mano Olha Ele vai tentar passar Mas não vai conseguir Também gente Porque tá extremamente impossível Aqui ó Aqui ó Nossa Ai caiu sozinho Velho Que mula Mano Vocês acham que é possível Fazer alguma batalha De Hilux Versus Runners Que seja Balanceada Será que é possível Eu acho que não é Manos E pensando bem Eu acho que eu nunca tinha feito Uma última equipe Com essa caminete aqui Pessoal Essa caminete Versus Runners Eu acho que contra BMX Isso é legal A caminete é bonita Essa caminete aqui é linda Ah Everon Everon Tava dando uma olhadinha Aqui pra ver se eu encontrava Outras últimas equipes Nessa proposta aqui Mas não encontrei Nenhuma Olha aqui ó Double kill Ah moleque Double kill Ai quase família Ah moleque O pai tá on Nossa senhorinha E foram dois kills No céu ainda gente No céu Ó Yes Pelo menos com a Hilux A gente imitou família Mas não é possível mano Eu pensei que era possível Fazer alguma batalha Balanceada igual essa Mas não tem como Eu não vi as pessoas Que eram ali Que eu destruí Mas eu acho que era A galera que tava de Não sei se era o ET mano Eu não sei se era o ET Eu tô ligado que vocês amam Esses personagens aqui Que jogam comigo né O ET Bilu O cabeça de gavião O cabeça de cavalo E o cabeça de profissa Que sou eu né família Vai começar Mais uma batalha É realmente O parkour aqui é impossível Não tem como fazer o parkour A galera A galera te Amassa muito Com aquela caminhonete Você fica uma Você virou uma mosca Perto do Do pessoal Virou uma mosquinha Mano Em vez de ter o Em vez de ter o Olha o cabeça de cachorro Aí ó Dog mal Em vez de ter Gente O Sinalizador Pra gente esquivar Nem isso não tem Velho Ó o dog mal Vai ir lá Foi Nossa agora foi muita gente Hein Vou deixar a galera Aí antes mano Poucas ideias Cai sozinho Que merda Velho Ah mano Não tem sinalizador Velho Não tem como se equilibrar Velho Ó todo mundo morreu Mano Não é só eu não Eu morri igual um jumento Igual um cabeça de jumento Igual um jamelão E o E o resto da minha equipe Também ó Todo mundo foi massacrado Velho Foi Foi eliminado Essa batalha pessoal Foi a batalha Cancelada Mas Pelo menos com a caminhonete Deu pra gente pegar Umas cenas bem legais Com a caminhonete Que foi aquele Double kill Aquele kill duplo Que eu peguei E também antes Quando o jogador inimigo Caiu em cima Da caminhonete Foram assim Cenas épicas Galera Foram cenas muito épicas Vamos nessa E agora hein gente Esse daqui eu acho Que é o Segundo round É com a Hilux É o segundo round Mas não sei se a gente Vai Se a gente vai ganhar O game Já se a gente vencer esse Será que rola mais um Um kill duplo Olha o que eu fiz com o ET Mano Tá maluco Amassei o ET Boa Amassei mais um também Boa Destrui mais um Destrui mais um Caraca mano Ele rodopiou gente Ele rodopiou Boa mano Era só que me falta Alguém chegar no final Do corredor ainda Aí eu ia ficar Pistola Como que o maluco Chegou Ah lagou mano Lagou 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 Ah mano Como que ele conseguiu Chegar no final Ele tava invisível Como que ele chegou no final Mano Não Mentira velho Que ele conseguiu Chegar no final E olha que tava Muito impossível Ah alguém roubou Caminhonete Ah vamos pro x1 Aí mano Vamos pro x1 Aí mano Aqui ó x1 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 aí mano Ô seu filha da mãe Ô seu filha da mãe É x1 velho Não sabe o que que é x1 não Ô seu Jamelão Cabeça de Cavalo Cabeça de jumento Boa Ô mano Você não sabe o que que é x1 não Ô seu Jamelão É x1 Ô seu Jamelão Cai aí sozinho Ele tá roubando mano Tá pegando a Hilux Olê Olê Ô mano Você é mó burrão velho Cai aí sozinho Era o x1 mano x1 velho Que que esse cara tá fazendo Família Tô tontinho aqui da Silva já Ah mano Na boa velho Você tá maluco mano Não Você tá maluco velho Você tá doido mano Não consegue não Moisés Agora consegue Moisés Conseguiu Jumentão mano Jamelão Mas gente Foi essa daqui A batalha de hoje Espero que vocês tenham Se divertido Hilux Versus Parkour Deu pra ver que Com a Hilux É A Hilux é muito apelona Demais 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 Esse meninão aqui ó Representou hein família Representou Mas é isso gente Tamo junto Um abração aqui do mano Lipão Espero aí que vocês tenham gostado Dessa batalha gente Se vemos aí no próximo vídeo Tá bom Um abração do Lipão Até a próxima e foi Tchau tchau